Ah, a glória do Natal, o maravilhoso aniversário do nascimento de Deus na Terra. Mais triste de tudo isso é que tão poucos realmente o conhecem. Muitas pessoas têm celebrado muitos natais e ainda assim a maioria delas nunca encontrou o rei. Eles se alegram cantando, têm sido fascinados pela estrela, alguns até viajaram muito longe para encontrar a manjedoura de Belém, mas nunca conseguiram encontrar o rei. Encontrou você, o rei?